Olá, boa tarde! Começamos mais um ABC das Mães aqui pela TV Mais. Lembrando que o ABC das Mães também está lá na internet. As nossas redes sociais são todas arroba ABC das Mães. Aí vocês encontram o grupo onde a gente conversa sobre maternidade, universo feminino e tem muitas promoções aqui do nosso ABC para vocês também. Tem o Instagram, tem a fanpage, enfim, todas as redes para que vocês possam aí usufruir de todos os descontos, de todas as dicas que acontecem no ABC das Mães. E se você que está me assistindo aí tem alguma dúvida ou quer enviar sua sugestão de pauta, quer ser algum patrocinador, é só enviar um e-mail para o contato arroba abcdasmães.com.br que a gente responde assim rapidinho para vocês, tá? E agora, gente, eu vou contar o que vai ter no programa de hoje. Nós vamos ter duas entrevistas bem bacanas, nós vamos falar sobre pediatria humanizada. Vocês já ouviram falar? E hoje nós estamos aqui com o Dr. Kaká e ele vai contar tudo para a gente sobre esse tema tão bacana e novo também, né? E nós vamos falar também sobre adoção. Se você já adotou, pretende adotar ou se interessa por esse tema, fique aqui com a gente porque vai ser bem bacana. Mas antes de começarmos o nosso programa, eu quero fazer alguns agradecimentos aqui. Quero agradecer ao MQD pelo cabelo e maquiagem, a Kishow, o look de hoje é da Kishow, posso mostrar nessa câmera aqui? Qual câmera mostra a Kishow? Aqui? Olha lá, look todo da Kishow, um beijo para a Karina, para as meninas lá da Kishow. A coleção de outono e inverno está maravilhosa na Kishow, beijo para todas vocês. Toda semana eu estou lá para conferir as novidades aí da Kishow. Quero agradecer também a Falabella, Lustre Zirier aqui pelo nosso cenário e a Revestes, que cuida aí das paredes do nosso cenário. Vocês estão vendo aqui? É fácil, prático, rápido, bem bacana para você que quer mudar o quarto, quer mudar a sala. É bem legal, uma super novidade e o preço é muito bom. Tem Lustre Zirier também aqui no nosso cenário e as peças lindas da Diniz Presentes, que inclusive, gente, está com uma fachada linda, toda da de Páscoa. Se você ainda não decorou a sua casa para Páscoa, aproveite, passe lá, porque a Diniz Presentes tem coisas maravilhosas e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Quero lembrar também, gente, semana passada nós tivemos a Feira Mega Gestante. Vocês viram que eu fui lá? Tem live no grupo, tem live no ABC das Mães na fanpage. Foi muito bacana, quero agradecer todo o carinho da Mega Gestante, que sorteou aí para as nossas seguidoras, carrinho, cômoda, bolsa e também o ultrassom 4D, que as mamães tanto querem fazer para matar a curiosidade de ver o rostinho do bebê. Um beijo para todos vocês da Mega. Na próxima vez que a Mega estiver em São Paulo, o ABC das Mães com certeza estará junto também. Agora, gente, quero começar então o programa com uma primeira dica. Eu tenho um vídeo de uma mamãe seguidora aí do nosso ABC das Mães sobre o doutor Acara. Eu vou pedir para rodar o vídeo, depois eu vou contando para vocês todas as promoções que eles têm. Oi, meninas. Eu estou aqui para dar o meu depoimento sobre o serviço contratado do doutor Acara. O meu filho tinha uma tosse desde novembro do ano passado. Ele já tinha ido para o pronto-socorro algumas vezes por conta da tosse e eu já tinha levado ele no pediatra. O pediatra solicitou vários exames de sangue e foi constatado que era uma tosse alérgica. Como a tosse era muito persistente, eu fiquei bem preocupada. Então, por algumas vezes, eu acabei levando no pronto-socorro. E aí eu vi a parceria que o grupo das mães do ABC tinha com o doutor Acara e resolvi chamar eles para irem lá em casa fazer uma higienização nos ambientes da minha casa. e eles foram, acho que no meio de março, no dia 13 de março, fizeram a higienização de todos os dormitórios, fizeram a higienização dos sofás, dos colchões, dos travesseiros, de tudo. Das persianas e até dos bichinhos de pelúcia da minha filha menor, eles também higienizaram. As cadeiras, as cortinas, tudo, 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 tudo foi higienizado. E eu posso falar que a tosse do meu filho melhorou mil por cento. Olha que legal, depoimento real. E é isso que a gente curte muito lá no ABC das Mães, né? Vocês utilizam aí os serviços que a gente mostra para vocês e aí vem esses resultados maravilhosos. Eu também tive muitos resultados na minha casa, então se você quiser acabar com os ácaros, fungos e bactérias, ir além de uma higienização, é com ele que vocês têm que falar. E agora eu vou contar para vocês dos descontos que nós temos com o doutor Acara. Olha lá, qualquer plano de higienização profunda de ambientes, mais tapetes, cortinas, tudo, vocês têm 30% de desconto, gente. É muito desconto, então vale muito a pena para vocês. Agora, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Lavagem mais higienização de um sofá e até seis cadeiras por apenas 250 reais. Então corre lá, entre em contato com o doutor Acara e fique livre aí desses bichinhos, fungos e bactérias que teimam em aparecer no outono, né? Agora é a época propícia aí, as ites começam, então já se previna com o doutor Acara, tá bom? Agora nós vamos para a nossa primeira entrevistada aqui, para o nosso primeiro entrevistador, que é o doutor Cacá, que é o doutor Carlos Correia, mas todo mundo conhece ele como Cacá. Boa tarde, Cacá, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Posso te chamar de Cacá mesmo? Geralmente as pessoas me chamam de Cacá mesmo. Então vamos lá, ele veio aqui para falar com a gente sobre pediatria humanizada. Então para a gente começar, porque esse ainda para mim é um assunto novo, o que é a pediatria humanizada e como ela começou, porque esse termo é recente ou eu estou errada? Eu acho que toda essa discussão sobre humanização de assistência é um pouco recente em relação à história da medicina, mas a gente tem uma história aí de mudança de paradigma que tem uns 20 anos de história, que é, eu acho que buscar uma qualidade de relação humana maior aí nessa relação médica-paciente, né? Então a gente começa a pensar nisso, principalmente nesse lugar aí de parto e nascimento, tem uns 20 anos mais ou menos. Olha, só para mim então que foi um pouco mais de novidade, mas eu vejo que as mulheres estão procurando mais essa coisa, tanto do pediatra humanizado, o parto humanizado. Então eu quero aproveitar que você está aqui. O Cacá, para quem não sabe, gente, ele é referência em pediatria humanizada. Então eu queria que ele contasse para a gente como você começou um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu começo trabalhando em UTI e no momento que as famílias não são incluídas nesse cuidado do bebê, a gente começa a discutir isso, incluir mais a família e com isso a gente vai entendendo mil coisas que ele não estava entendendo, principalmente que a família não entendia o que acontecia, o que era o cuidado e não acreditava, muitas vezes, principalmente em berçário, que tinha aquela coisa, um lugar fechado de vidro e as mães assistindo o cuidado ou a família assistindo o cuidado, não entendia o envolvimento que as pessoas tinham no cuidado do filho delas. Então, eu acho que o primeiro movimento interessante foi quando as mães puderam entrar dentro da unidade não natal e assistir o que acontecia e ver que tinha um envolvimento pessoal no cuidado do filho delas, que não era uma coisa técnica, como era visto. Não era só um protocolo, como a gente sempre ouve falar aí nos hospitais. Exatamente. Fica esse tabu do protocolo, que é mais do que isso. Eu acho que não assistir, de fato, o carinho, o toque, o cuidado nesse lugar aí da relação do bebê com o profissional faz parecer uma coisa muito fria e não era, necessariamente, não era fria. Então, começa aí com a entrada, principalmente das mães, na unidade não natal, com isso vem o pai também, né, convidado a participar, com o tempo vem outros irmãos, vem a avó. Então, essa entrada da família nesse lugar de cuidado, eu acho que é um grande salto. Está acontecendo ao mesmo tempo que o parto deixa de ser um evento solitário, né, a mulher num lugar que ela não conhece, com gente que ela não conhece, sem acompanhante, começa também a se discutir a entrada desse acompanhante do pai ou de um acompanhante que a mulher decida e também essa pessoa assistindo o cuidado com essa mulher. Então, esse movimento de trazer para perto, trazer junto no cuidado médico, a participação da família, eu acho que é um grande salto aí sobre isso. E aí começa, eu acho que nisso você interagir também, e acho que isso era um tabu, porque ela não é em sofrimento. E às vezes essa criança não sobrevive, lidar com a dor, lidar com a morte, lidar com muitas questões que, de certa forma, eu acho que os profissionais também se protegiam desse contato com o sofrimento, com a dor. E passa todo mundo a conviver numa complexidade muito maior e com muito aprendizado. Sim. Da fala, né, de repente eu estou lá falando que o recém-nascido está num processo séptico, recebendo tais antibióticos e drogas vasoativas, isso pode não ter significado nenhum para uma pessoa que não conheça esse vocabulário. E aí me faz falar de uma outra forma, me faz checar a escuta, me faz ouvir a questão. Então, eu poderia dizer que esse lugar da humanização é um lugar onde tem um exercício de fala e de escuta muito maior. A troca, então, médico-paciente, médico-família é maior nesses casos. A proposta é se humanizar nisso, é sair de um papel mitificado do curador, do médico, do salvador e entrar num papel humano, que eu posso perceber seu sofrimento, sua dor, suas questões, sua angústia. E isso não me destrói ou isso não me torna impotente de poder estar na situação de cuidador. E posso cuidar até melhor conhecendo as peculiaridades dessa família, em que condições. A gente tinha, por exemplo, uma taxa de reinternação, esses bebês ficavam em UTI e tinham alta, e muitos, frequentemente, eles voltavam para a internação, porque não tinha aprendizado familiar nenhum de lidar com o bebê. E, de repente, saiu um bebê que estava internado por prematuridade, com uma família completamente despreparada para lidar com o bebê. Quando começa a participação mais intensa aí da família no cuidado com a criança, essa realidade já muda completamente. Entendi. São famílias preparadas, mas em melhores condições de cuidar dessa criança. E eu vi aqui também, aproveitando que ele falou das famílias, do preparo, que você ministra cursos aí para gestantes. E qual que é a importância desses cursos aí que o papai e a mamãe fazem antes da chegada do bebê? Porque muitos eu vejo ali, eu vejo muitas mães escrevendo no grupo, ah, eu vou fazer o curso da maternidade X, ah, mas eu não sei se é importante, ou Y, enfim, ou um curso com a doula escolhida. Qual a importância desse curso e desse preparo para o casal que está esperando aí a chegada do bebê? As experiências com o bebê, a gente vive em uma sociedade que exclui muito o bebê e mães de bebês. Então, a gente, na verdade, a maioria das pessoas não sabe o que é um bebê. O bebê é um ser desconhecido, né? Aí, normalmente, o bebê choram e as pessoas apavoradas com o choro do bebê. Então, a gente vive num modelo que é a grande surpresa. O curso, eu acho que depende do curso, na verdade. E depende desse casal qual é a expectativa disso. Cuidar de um boneco não é cuidar de um bebê. Então, eu penso no curso no sentido de alertar aí que o bebê é um ser humano que vem com sentimentos, com desejos, com aversões com quereres, com reclamações com prazeres, com possibilidades o bebê vem com uma riqueza de repertório muito grande e que eu nesse processo de conhecer esse bebê vou ter que fazer uma leitura de quem é esse bebê e tentar encontrar caminhos de atender necessidades desse bebê, então esse curso eu acho bacana nesse sentido de alertar os pais quem é esse ser aí vai além então daquela história de aprender a trocar uma fralda limpar o umbiguinho na verdade se aprofundar quando você diz no curso, depende do curso é pra conhecer esse bebê e aceitar essa nova situação e estar preparado para tudo que vai vir a história do bebê é a história do nascimento da família nasce o bebê, nasce o pai, uma mãe, uma avó, uma tia, um tio irmãos, nasce uma constelação de pessoas despreparadas para esse novo lugar nasce o segundo bebê, nasce a mãe de segundo filho pai de segundo filho, avó de segundo neto sempre está numa constelação aí de novidade e a gente tem talvez alguma resistência porque acho que o papel adequado do adulto é estar bem posicionado, firme, sabendo lidar, tirando de letra no lugar do não sei, porque eu não sei quem vem, que bebê é esse vai dormir ou não vai dormir vai mamar de hora em hora ou vai ficar quatro horas sem mamar cada bebê é único, né então, nesse sentido, se preparar para o novo se perceber, aí, ficar em paz com o não saber, né não sei, não sei, né que tá chorando, meu Deus e tudo bem não saber, né tudo bem, né a gente não sabe aí eu queria que você me contasse também na hora do nascimento, qual é a diferença se eu tiver lá um pediatra humanizado na hora que o meu bebê nasce pra se eu tiver o pediatra, o plantonista enfim, o de praxe ali do hospital quais são os cuidados que diferem quando ele chega nas mãos de um pediatra humanizado pra um convencional? a maioria dos hospitais vai ter um protocolo de assistência o que é na instituição um fator de segurança vai dizer, pra todos os bebês a gente faz desse jeito é um protocolo de assistência na maioria das vezes protocolo de assistência prevê um bebê doente com falta de oxigênio com alguma questão de nascimento que não é o normal e a gente sabe que a maioria dos bebês vão nascer bem 10% a 15% dos bebês vão precisar de algum tipo de assistência então isso dá 85% a 90% dos bebês não precisar de nada a ideia da atenção humanizada é saber não fazer nada a minha brincadeira aí na atenção de sala de parto é essa tô sendo contratada pra não fazer nada o ideal é que seja isso o que a gente espera é isso o facilitar contato a ideia também de uma mulher ter um trabalho de parto e ganhar um bebê que é outra loucura eu acho que se virou institucional que a mulher tem o trabalho de parto ou tem a cesárea e não ganha nada ganha um vazio a gente chegou a ter um tempo contando essa história de 20 anos porque as vezes as mulheres só iam ver o bebê 24 horas depois em nome de segurança em nome do bem estar será que a gente está fazendo a coisa certa em manter esse afastamento tanto tempo a gente de fato está garantindo segurança isso foi mudando e a gente está entendendo agora que essa mulher que tem esse bebê esse primeiro olhar dá significado pra esse bebê de quem ele é nesse primeiro nessa primeira troca de olhar a amamentação na sala de parto garantindo aí a amamentação por mais tempo essa colonização do bebê com flora bacteriana da mãe o pai está assistindo isso desde o parto do nascimento propor ao pai segurar esse bebê logo de cara pra ver que o bebê não quebra e que ele não é um quebrador de pescoço que ele dá conta de segurar os pais têm muito medo de segurar e de pegar a primeira vez que eles pegam geralmente vem cheio de medos talvez esse curso mais aprofundado que você falou dos medos de que todo mundo a gente não sabe realmente de nada talvez ajude por isso a importância dessa busca agora só pra gente finalizar eu queria que você me contasse se tem algum caso onde a humanização o seu trabalho enfim que você tenha percebido uma mudança muito bacana nessa família que você consiga exemplificar pra gente aqui eu não sei eu estava vindo hoje pra cá estava pensando o que eu tinha aí pra dizer eu estava pensando na minha criança quando eu fiz eu acho que é esse poder que a criança tem mesmo de chamar aí nos adultos a presença das crianças que moram dentro deles, e que a questão da humanização está muito nisso, em poder ouvir, perceber essa presença, e não ir para o exercício do poder, de dar ordem. Então, já que eu percebo essa fragilidade nessas pessoas, eu vou dar várias ordens para eles, e é isso que é o papel do pediatra. Exatamente o contrário, é que eles possam se perceber nesse lugar aí da fragilidade, e ganhar potência a partir disso, entender melhor o seu filho, entender melhor as questões que estão acontecendo, e ter potência de decisão a partir disso. Aí eu posso dar caminhos possíveis, não estou falando de verdade, estou falando de caminhos possíveis, e eles estão na potência de decidir qual é a melhor coisa a fazer, no caso da família deles. Sim. Então, não é melhor porque dorme junto na mesma cama, ou é pior porque pôs no berço do quarto, não está aí. Cada família é única. Cada família é única. A importância dessa frase, viu gente, às vezes muitas questões, muitas discussões são levadas para o grupo, nesse sentido, ah, está certo dormir na cama, não está, cada família é única, então você tem que se encontrar. E o que funciona para essa família. E o que funciona para essa família. E nesse momento, pode ser que isso não funcione daqui a dois meses. Daqui a um ano, exato. Tudo mude. Ai, que bacana, gostei. Pena que o nosso tempo foi curto, mas, ah, ele tem um recado para dar. Cadê aqui? Tem um recado para dar? Tem um curso essa semana lá na casita? Qual era o recado? Cadê? Cadê o bebê tem fome de quê? Isso. É o curso do bebê tem fome de quê? É isso? É o curso na casita. Olha lá, gente. É só vocês entrarem em contato, vocês procurem espaço de convivência casita, as informações já estão todas lá, não estão? Sim. Ah lá, as meninas estão aqui me falando. Quero agradecer, viu, doutor Cacá, por você ter vindo, pela sua disponibilidade. Foi ótimo. Começou com um friozinho na barriga, mas até que ficou gostoso. Depois foi, né? Depois foi bom. E você, gente, quem quiser falar com o Cacá, também, lá através do Espaço de Convivência Casita, entre em contato com as meninas, que elas orientam vocês, vocês agendem as consultas, tá bom? Obrigada, viu? E agora, gente, a gente vai para um intervalo rápido, na volta. Você tem curiosidade sobre adoção? Já adotou? Foi adotado? Esse tema bem bacana, a gente vai conversar e eu sou suspeita, né? Eu tenho na família, enfim. E já, já a gente volta para falar desse tema tão lindo, tão delicado, tão apaixonante. Já volto. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aí deu tudo certo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto